BELDA TOP SETE Foi ontem, mas parece que já tem milhões de anos Te conhecer foi o bastante pra mudar meus planos Eu nunca soube o que é o amor sem você E o destino me entregou o prazer de viver nossa história Eu juro amor não dá mais pra vivermos distante Se com você fica tudo mais interessante Me abraça forte e deixe o mundo falar E eu grito para todo reino escutar que é você Que eu amo Que nasceu amor Tão lindo e puro que não dá pra esconder Conexão perfeita entre eu e você Desde o dia que ganhei teu sorriso Você me conquistou A forma certa que ninguém pode fazer Mudou até a forma de escrever O amor já não começa com A Se inscreve com K BELDA TOP SETE Eu juro amor Eu juro amor não dá mais pra vivermos distante Se com você Se com você fica tudo mais interessante Me abraça forte e deixe o mundo falar E eu grito para todo reino escutar que é você E eu grito para todo reino escutar que é você E nasceu amor Tão lindo e puro que não dá pra esconder Conexão perfeita entre eu e você Desde o dia que ganhei teu sorriso Você me conquistou A forma certa que ninguém pode fazer Mudou até a forma de escrever Mudou até a forma de escrever O amor já não começa com A Se inscreve com K Música Música Música